Estou com minha torcida Agradecendo de coração Estou com minha torcida Agradecendo de coração Provando que estou preparado Para qualquer competição Agradecendo de coração 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 Agradecendo Agradecendo de coração Agradecendo 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 de coração Agradecendo 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 Título pra nossa seleção Ele ajudou muito a seleção Se dedicou com muito carinho Ele ajudou muito a seleção Se dedicou com muito carinho Mas se via em campo joga 11 E ele não ganha o jogo sozinho Ele ajudou muito a seleção Ele ajudou muito a seleção E o nosso herói E a minha torcida se assanha Ronaldo foi o nosso herói e a minha torcida se assanha Hoje eu vou fazer com você o que ele fez contra a Alemanha O que ele fez contra a Alemanha Se conhece muito Ronaldo, diga em qual time ele jogou Se conhece muito bem Ronaldo, diga qual foi o time que jogou Mas se você não sabe se via, peça ajuda que eu te dou Se conhece muito bem Se ele começou no Cruzeiro, vou lhe responder meu irmão Se ele começou no Cruzeiro, vou lhe responder meu irmão Já jogou no Real Madrid, na Internacional de Milão Já jogou no Cruzeiro, já jogou no Cruzeiro, já jogou no Cruzeiro Ele jogou no São Cristóvão Antes de ir para o Cruzeiro, já jogou no São Cristóvão Antes de ir para o Cruzeiro, você vai me apanhar cantando Hoje no Parque do Lanzé Já jogou no Cruzeiro, já jogou no Cruzeiro, já jogou no Cruzeiro No Barcelona ele deu o show E no Corinthians a carreira encerrada No Barcelona ele deu o show E no Corinthians a carreira encerrada São Cristóvão São Cristóvão, vê se time eu não conheço Ele ali foi bater uma pela E aí 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 Ele também jogou no Mila e também no PSB Ele também jogou no Mila e também no PSB E hoje eu vou cantar jogando pra o povo Dandolé e você Hoje a noite aqui não está sambada Com certeza você leva a fim Hoje a noite aqui não está sambada Com certeza você leva a fim Três mestres fracos da tua igualha Jogando nunca ganha pra mim Jogando nunca ganha pra mim Jogando nunca ganha pra mim Nunca gostei de dizer Que sou melhor que ninguém O que quer é cantar bem Cumprindo com meu dever Faço o que posso fazer sem pressa e sem rapidez Faço o que posso fazer sem pressa e sem rapidez Eu vou cantar pra vocês que estão me ouvindo agora Fazendo samba na hora com cautela e português Aqui João Paulo cantou com o mestre Pio Cabo Os quatro aqui deram um show de versos e poesia Os quatro aqui deram um show de versos e poesia Mas antes tu não sabia Que nada ia convidar você pra vir apanhar deste poeta Eu vou bater em você 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 Se vai sorrir ou chorar Eu não quero nem saber Faço o que posso fazer tirando o peso do chão Faço o que posso fazer tirando o peso do chão Não vou lhe dar um tapão Nem vou lhe dar um cascudo Porque menino buchudo apanha de cinturão Você só vive dizendo que esse Bia não canta nada E só verá a águia dourada E este mestre crescendo E na cultura eu tô sendo uma grande celebração Na cultura eu tô sendo uma grande celebração E por toda esta região Cante e animo a galera Por onde eu passo eu sou a fé e a grande revelação ''Em Bia não tem talento' E da dora deixarão No meio da multidão Vai viver no sofrimento Que além de pertejumento não sabe improvisar E além de pertejumento não sabe improvisar Hoje eu vou te deixar No pé do pau apanhado Pra depois ser despejado Daigadinho Valdemar É assim antes, olha Estou sendo um cobiçado Por vários maracatu Por mim quebrando o tabu E fazendo verso rimado Dando contato recado Nesta minha caminhada Dando contato recado Nesta minha caminhada Deus pra mim não falta nada E meu povo jamais se queixa E Valdemar até não deixa eu sair da águia Depois de ser despejado Daigar de Valdemar, manda alguém lhe contratar Pra tu ser meu empregado Depois que ser contratado, vá na fazenda, por quê? Depois que for contratado, vá na fazenda, por quê? Não vou dizer a você, em tudo que eu precisar Não tente me reclamar, só apenas obedecer Você é fraco demais É um puneta sambador Não vai tirar meu valor E não tirar o meu cartaz Eu vou tirar sua paz, antes comigo aprenda Eu vou tirar sua paz, antes comigo aprenda Bota uma chave de fenda Pra ver se és corajoso Não faz nada, é preguiçoso E como que é teu a fazer? Quando eu lhe chamo, eu me atenda Nunca vi, já que me escutou Sempre lave o meu trator Deixe ele na fazenda E aperto, vai pra venda, compra um vinho pra mim E aperto, vai pra venda, compra um vinho pra mim Olha, não reclame, nem ache ruim Faça o que estou mandando Quem tá todo mês ganhando Tem que trabalhar assim Hoje aqui em Nazaré Eu vou tirar sua manha Você hoje aqui me apanha Eu sou um mestre de fé Vou fazer o que puder Pra gritar pra todo mundo Fazer o que puder Pra gritar pra todo mundo Com sentimento profundo Você é fraco de fama Você é fraco de fama Aderiu, tu corta cana E sustenta esse vagabundo Depois que você comprar O vinho e trazer pra mim Tu vai arrancar capim Dois mil e nove eu saí Com vinte e oito caboclo Eu disse, Valdemar é pouco A gente tem que subir Dois mil e dez eu cresci E a trinta e oito eu cheguei A trinta e oito eu cheguei Dois mil e dez eu cresci E a trinta e oito eu cheguei Dois mil e onze eu mudei Cinquenta homens na vara Dois mil e doze prepara Que eu vou ganhar pra você Depois que arrancar o capim Vai limpar meu capilete Se não for levar cacete Trabalhe, não ache ruim As consequências é assim Faça o que eu estou mandando As consequências é assim Faça o que eu estou mandando Só não fique reclamando Fique de boca calada Se não quer levar lapada Continue trabalhando Você tá quebrando o samba Sem saber o que fazer Eu vim ensinar você Cariça e não acorda a bamba Eu sou a fera do samba Vou honrar minha bandeira Eu sou a fera do samba Vou honrar minha bandeira Eu sou a fera do samba Eu sou a fera do samba Minha águia foi comprada E a tua foi roubada Da campinha da vara Um dia tu disse assim Não tô aguentando mais Prova que não é capaz De trabalhar pra mim Tudo acha-se ruim O serviço era pesado Tudo acha-se ruim O serviço era pesado Aí vinha esse arretado Pra me pedir demissão Eu dei uma bolsa de pão Pelo serviço prestar Eu não sou a fera do samba Eu não sou a fera do samba Eu não sou a fera do samba Com essa ignorância sua, vai fazer o que puder Hoje aqui em Nazaré, escuta o que eu vou falar Hoje aqui em Nazaré, escuta o que eu vou falar Ou antes eu vim pra cantar, samba e o povo me pede Dizer que a tua sede é no nome de Valdemar Eu ouvi você dizer, que não ia cascantar Tinha deixado Valdemar, isso ninguém sabe porquê Mas hoje eu quero saber porquê isso aconteceu Mas hoje eu quero saber porquê isso aconteceu Quem tá perguntando sou eu, me responda se puder Porque hoje em Nazaré, que o professor vai aparecer Você é meu aluno é, cantando eu sou preparado Porque eu sou tarivato, sou a fera venenosa Na águia misteriosa brinquei quatro anos nela Na águia misteriosa brinquei quatro anos nela Eu honrei o nome dela, mas tô honrando outro escudo E hoje eu fazendo tudo para acabar com ela Tu disse pra Carlos Antônio Da campinha brasileira Que da águia de sua carreira Não era mais seu patrimônio Mas hoje aqui me proponho a te perguntar de novo Pois aqui hoje eu te proponho a te perguntar de novo Me responda com aprovo, como foi sua união Pra defender a nação de Aiga Dora de Teu Pão Música Barachinha me respeita João Paulo pede licença Canário me dará bença E os outros mestres me aceita Porque eu tenho a receita de fábrica Samba Novo Eu tenho a receita de fábrica Samba Novo Todo problema eu resolvo Tá brilhando a minha luz O tom quem dar é Jesus E a fama quem dar é o Pé Você disse que saia E esse dia chegou Mas Valdemar implorou Pra que volta-se um dia Mas hoje você se via está desacreditado Mas você hoje se via está desacreditado Não merece ser respeitado Pelo povo da dourada Mas hoje aqui na sambada Nela canta a joelha Você é muito fraco é Pra me aguentar na sambada Respeita a águia dourada A fera de Nazaré Vou fazer o que puder Sou fera na poesia Vou fazer o que puder Sou fera na poesia Sou mestre que planta e cria Aproveito o meu talento E os dois mestres do momento É Carlos Antônio Figueiro Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tu disse que ia brincar No lugar de Heleno Fragoso Deixa de ser mentiroso Ninguém te queria lá Que em glória do goitá não tem poeta demente Que em glória do goitá não tem poeta demente Seja mais inteligente Não se cabule cantando Pra não morrer apanhando Gemendo na minha fé Eu não sou mentiroso Ficou com minhas palavras Quando eu aqui cantava Porque eu sou corajoso Aqui não sou fabuloso Escuto o que eu vou falar Aqui não sou fabuloso Escuto o que eu vou falar Você pode perguntar A meu amigo Zé Guiada Se não ia pra Guia Dourada Lá de glória do goitá A minha fé Viva Viva Lá de glória do goitá A meu amigo Zé Guiada Viva A minha fé E aí